Aoba, estamos de volta aqui no Eldorings Matei um guardinha ali atrás e estou seguindo aqui Dei uma subida boa no mapa Temos um elevator Depósito de tralha, opa, brilhinho Olha aí, Grease, o que é Grease? Não lembro É, gordura? Não sei Hum, negócio para invadir os outros Talvez na versão do jogo que eu estou jogando não dê, viu Chegamos aqui em São Paulo, capital Olha que bonito E meu objetivo agora é só correr de tudo que ameaça minha integridade física Eu não quero nem saber Eu sei que eu tenho que ir na direção daquele dragão ali Como é que eu vou chegar lá? Não sei Mas o menino da bolinha de sabão está nervoso comigo Eu queria rolar, mas não consegui Pegar esse treco aqui, que brilha Se brilha, é bom Tem um Gargs ali Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele tranquilão ali Não quero incomodar o senhor Pode continuar aí a sua diversão Puxar o elevador Sai, bolinha Que isso? Bob Esponja está aqui, está ali com a bolinha de sabão Bob Esponja redondo Acho que eu posso descer por aqui Eu vou deixar o elevador subir E daí depois se eu morrer eu precisasse Estou rodando esse jogo a 10 frames Se eu precisasse descer de novo depois eu não vou precisar esperar o elevador Caramba, estou jogando a 10 frames Jesus É uma situação triste Botão errado Muito bom O menino está vindo O menino está vindo O outro menino também está aqui Eu vou dar um pulinho E vou correr Jesus Calma, meu amigo Meu amigo Para com isso Para com isso Eu vou para cá Vou para cá Parece que eu tenho que ir para o outro lado Porque o dragão está para lá Estou na frente de um portão Deixar aberto Vai que eu tenho uma emergência Eu preciso correr Eu não vou seguir para cá não Ah, vou tomar mais um negócio Não é bom ficar faltando vida nesse jogo O meninão ali Nervoso Posso pular que posso Onde que eu vou? Tem coisa para cá, hein Ah, tá Eu não quero incomodar esse moço aqui Mas se eu bem me lembro Eu acho que tem um atalho para cá Não um atalho Uma... Como é que se diz? Um atalho É Eu acertei de primeira Não precisava ter Ficado pensando muito Abra essa porta aqui Olha só Bacana O que eu posso fazer agora? Lutar com o menino lá embaixo Olha que legal Vou matar ele? Acho difícil Mas dá para divertir Deixa eu ir agachadinho Vou encostar nele E vou tentar dar um... Eu queria que desse o outro Mas tá bom Você é safado com esse pisãozinho? Opa O negócio nesse jogo que é Fofofofofo complicado É o fato de que Ai, eu tenho É o fato de que os meninos Vê você Bebendo o negócio Eles se sentem Se sentem Compilados Atacar Compilado na palavra Calma, moço Oi, caralho Então toma E der ruim E der ruim E der ruim Toma Isso aqui Errei o tempo Toma Safado chifrudo Isso foi corno, hein Isso aí foi corno, hein Por isso tá nervoso O que que eu vou fazer? Eu não sei Eu vou Pode deixar Vou virar o Lorde do Lorde Cristiano Cristiano, sei lá Vou virar o Lorde Cristiano Qual o caminho? Não sei O dragão tá pra lá Então provavelmente pra cá Vamos ver que outras desgraças Não temos por aqui Que eu acho que é o que eu vou fazer Porque eu sinto que Daquele outro lado ali Deve ter desgraça Meu sexto sentido Tá apitando Deixa eu tentar cair aqui Devagarinho Obrigado Por não tomar dano Agradeço Louvando Jesus Aí, amigo Você é amigo ou inimigo? Faz alguma coisa? Bacana, hein Vou deixar o senhor aí Com a sua reza Que barulho é esse? Oh, meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Bicho nervoso Oh, o cavaleiro O cavaleiro tá vindo Deixa ele pra lá Ai, mão 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 Onde que eu vou? Não sei Vou tentar direita Tentar direita Deixa o rato Deixa o rato Deixa o rato Zigue-zague 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 O rato Não pega É um bico sem saída, né Oh, meu Deus Pra onde que eu tô indo? Eu não sei Tem uma escada aqui Sobe a escada Sobe a escada Rápido Rápido Por favor Por favor, rápido Eu tô ouvindo barulhos De ataques Ai, de ataques Muito periculosos Tá É impressão a mim O bicho tá Travado no chão E eu tô correndo Igual um doido Com medo à toa Olha, xiguei na asa Rapaz Não é que deu certo? Quando a gente menos espera O caminho dá certo Que bacana Quando a gente mais espera A gente não consegue pular uma asa Bacana também Agora eu tenho que correr Pra encontrar Uma fogueira Porque se eu morrer aqui O caminho é longo E periculoso Acho que eu sei mais ou menos O caminho que eu tenho que ir Na verdade, acho que eu não sei não Corre, 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 corre Você não existe Você não existe Rolê errado, rolê errado Rolê errado Corre, 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 corre Olha aqui, olha aqui, olha aqui Beleza Easy game, easy game Para de ver atrás de mim Que eu não estou Eu não estou pra brincadeira Me deixa em paz É isso aí Agora pra onde? Ah, subiu a árvore Zero vontade de matar O seu Gargis ali Vou só passar correndo Descensou Não estou nem aqui Ele tá ocupado aí Olha só O cara tá rezando Ele nem me viu passar Eu não vou matar não Eu não sou assassino E eles voltam, né Então por que eu vou ficar matando Bicho que volta? Não tem porquê Isso aí Fica aí com Deus, galera Pode ficar com Deus aí Eu não tô nem aí Vocês Continuem fazendo o que vocês querem Tá entendendo? Só não me enche o saco Tá Vamos lá Aí Godofredo O primeiro Eldenlord E aí, Godofredo Qual que é a sua? Godofredo brilhante Não sei como é que eu ataco Esse moço Não faço a menor ideia Mas vamos lá Não tinha mais um Achei que tinha mais um Uh, rapaz Morri pra caralho E vamos entrar E aí, Godofredo Como é que vai o senhor? Nossa Não tira o machado do chão, não Moço Que desnecessário Rapaz É muita safadeza Você ver que eu tô atacando Hum, eu falei errado Rapaz Vou falar que Jogar a 20 e poucos frames Não é agradável Nesse pedaço, viu? Nem um pouco Nem um pouco agradável Ai, doeu Não rola pra trás Não rola pra trás Tá O que que eu tiro disso? Se ele der o pisão Não rola pra trás Caramba Eu tô rodando com os frames Muito cagados Ah Nossa Nossa Eu vou desistir dessa Eu não troquei Eu apertei o botão de trocar pra espada E não trocou, véi Eu acho que nem no Playstation 4 a situação ia tá tão crítica, viu? Então vou fazer o seguinte Vou colocar o treco aqui Olha só Olha só a ideia Se liga na ideia Vou colocar esse treco aqui Colocar esse treco aqui Ó Vou buffar aqui Vou buffar aqui Aí eu vou Tira essa porra Bota essa porra Bota essa porra E vambora Vamo lá Acho que melhorou, hein? Acho que melhorou o dano, hein? Ou é feito... Como é que chama? Placebo Mais um Mas aí é foda Mas aí é foda Ele encaixa três de uma vez Aí fodeu Ai, travei Travei o negócio Vamos lá Mais um Caraca, pulou Eu já tinha pulado meia hora Nossa senhora Pega Rolei Rolei Nossa, me pega Tô longe Vou pegar esse treco Pra me atrapalhar Uh Jesus Calma aí Lorde Cristina Ai, não deu Hum Rolei na hora Errado Tá bom, tá bom Apertei pra curar E não curou, droga Ai, era isso Nossa Nossa, errei o tempo Pra caralho Agora Ui Difícil, hein Vou correr pra caramba Vou pular E vou tomar um negócio Só falta um negócio Pra ele morrer Agora Agora você se fodeu Agora você se fodeu Não se fodeu nada Você é um safado Morreu Toma Godofredo Dourado Nossa senhora Ui Será que o treco que eu fiz ajudou? Não faço a menor ideia, né Tá matado Tá morrido Bom, é isso aí Matamos Godofredo Dourado Próximo Eu sei que o próximo Vai ser uma desgraça Se você curtiu o vídeo Deixa um like aí Se inscreve E vejo vocês no próximo vídeo